Hora de voltar a pensar no Campeonato Brasileiro e o técnico interino Wesley Carvalho faz alguns pequenos ajustes no time para o compromisso diante da equipe do Bahia. Vale três pontos em casa no Campeonato Brasileiro. Quer saber a provável escalação KTO do jogo? Confere aí. Oi galera, tudo bem por aí? Bora de escalação KTO pra vocês nesse final de semana de Campeonato Brasileiro, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. Bora lá então, pra provável escalação KTO do jogo, o técnico interino Wesley Carvalho teve que fazer alguns pequenos ajustes no time do Atlético, afinal de contas ele não conta mais com o zagueiro Pedro Henrique, pelo menos pelos próximos meses, em razão da fratura no tornozelo que ele acabou sofrendo no jogo da Copa do Brasil. Diante disso galera, a tendência de voltar o time ao esquema com dois zagueiros, pelo menos por enquanto, até porque tá chegando reforços, né? Estão chegando reforços. Kaká já está em Curitiba, zagueiro que também vai compor o elenco, Zé Ivaldo mesmo sendo negociado com a equipe do Cruzeiro pro ano que vem. Joga normalmente, mantém o foco, tá? Inclusive a gente foi em busca da informação, tá tudo certo com o Zé Ivaldo que vai sim cumprir o contrato dele com o Atlético, né? Até o final da temporada. Bom, escalação KTO então pra vocês, no campinho, sem muitas mudanças, apenas um pequeno ajuste. Bento no gol, Kelvin deve ser mantido na direita, Thiago Helena e Zé Ivaldo os zagueiros na esquerda, Esquivel deve aparecer justamente pelo fato de que o Atlético deve voltar a jogar com apenas dois zagueiros e um homem a mais no meio campo, que deve ser o Christian, que vinha jogando na lateral esquerda. Éric Fernandinho e os outros homens de meio campo, Canóbio, Vitor Roque e Vitor Bueno. Esse é o provável Atlético pra partida contra a equipe do Bahia. E um reforço literalmente importantíssimo no banco de reservas. Arturo Vidal teve o nome publicado no BID, chegou bem pra caramba, treinando, trabalhando e está entre os relacionados e vai pro banco de reservas pra partida contra o Bahia. Será alternativa pro técnico interino Wesley Carvalho ao longo do jogo e por que não jogar Fernandinho e Vidal juntos? Vamos ver, vamos aguardar pra ver se eles jogam juntos mesmo, tá? É isso gente, obrigada pela companhia de vocês, curtam o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se ativa vídeo novo vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Ó, acessa lá e também se quiser vai direto no QR Code, kto.com, tem cupom Monique com 20% de desconto na primeira ida de vocês ao site. Com a escalação KTO em mãos, bora apostar nesse Furacão? Final de semana de Campeonato Brasileiro, acho que vai dar boa, hein? A gente, claro, vai acompanhar todos os detalhes dessa partida. Tchau! Tchau!